Boa tarde, cambagem fina. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aí, né? Quem não me conhece, eu sou o Gustavo do canal Hashtag Gustavão. Então, começando aí mais um vídeo aí e vou mostrar mais alguma coisa aí, né, pessoal? Vou descer aqui do caminhão que eu tô querendo aqui, vou descer aqui e a gente vai batendo um papo aí, né? Descer aqui um pouquinho. Deixar as pernas, né? Olha, pessoal, a minha baguncinha aí, ó. Chave, né? O cad, o caminhãozinho daí, né? Firme. Aí, ó. Olha os pneus como é que tá. Tá sujo, hein? Não tá sobrando dinheiro pra lavar, não. Aqui é BR365. Nós estamos em patrocínio, sentido Uberlândia. Patrocínio pra lá, Uberlândia pra lá, né? Olha lá o bachadão lá, lavoura lá, ó. Milho, 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 milho. Ó. Tá moiado, hein? Tá vazando, hein? Tá complicado, viu? Complicado. E aí? E aí? E aí? Complicado. Complicado. Esse poço aqui, galera? Rede Danião. Eu não gosto de parar nesse poço, não, sabe? Segundo dia, eu parei nele. Já era bem tarde. É, eu parei nesse poço aqui, na BR365. Eu ia até dormir. Tava escuro, tava chovendo, tava... O tempo tava feio, tava escurão mesmo. Não tinha luva, né? Tava chovendo. Aí eu perguntei ao frentista onde que eu podia parar, né? Aí o frentista falou comigo assim, pode parar ali. Pode estacionar ali, mas é que paga. Eu achei que ele ia falar comigo uns... Uns 10, 15 reais. Ele falou comigo aqui, é 35. Aí, ó, pessoal. Sem jeito não, né? Já era quase meia-noite, mas eu saí devagarzinho. Pensei que eu agradeci ele. Né? Que não pode xingar. Tem que agradecer, né? Pedir desculpa por ter entrado no poço. E... Fui embora devagarzinho. E o poço é grande, ó. Tinha lugar pra eu não parar à vontade, sabe? Mas esse cobalho é 35 reais. Olha, gente. É bom dinheiro, né? Pra parar pra dormir. Já era quase meia-noite. Eu ia dormir de meia-noite a 5 ou a 6 horas da manhã. Só um cochino, né? Aí ele falou comigo. É 35 reais, eu não posso pagar. Porque eu já ganho pouco se eu ficar pagando. Aí não me sobra nada, né? Olha o tamanhozão desse poço. Eu tenho que ter cuidado dessas beiradinhas aqui, ó. Não cobra. Como eu já disse pra vocês, a área... Onde que tem lavoura, vem cobra. Mas... O que eu quero mostrar, pessoal... Vou mostrar aqui, ó. É... Vê se vai dar pra ver aí, pessoal. Olha, ó. Olha meu motor como é que tá. Tá dando pra ver, ó. O vazamento ali, ó. No cabeçote, ó. Tudo sui de... Moiado de... Aqui, ó. Tudo moiado de óleo, pessoal. Olha. Isso aqui é pra tirar esse vazamento. Ó, tá morrendo lá pra frente, já. Fica claro, pessoal. Eu não tenho dinheiro. Se eu abrir... Esse motor pra me fazer isso... Aparece mais coisa. Eu não tenho dinheiro pra fazer isso, viu, pessoal. E esse caminhão... Esse caminhão... É um caminhãozinho velho. Mas... Vou carregar de novo. De agarrar massa. Então, pessoal. Esse caminhão é um caminhão velho. Ó. Tudo moiado de óleo. E como eu tô falando, ó. Tudo moiado de óleo, ó. Fica caro. Porque a gente abre e aparece mais coisa pra fazer. Eu não tenho dinheiro pra mexer nesse motor, pessoal. Não sei como que eu vou fazer. Porque esse caminhão... É o meu ganha-pão. Coisa que eu levo esses tempos pra casa. Pago as contas, aluguel. Água, luz. Compro mantimento, né. Fazer a compra do mês. A gente paga as continhas. Né. Mas não sobra dinheiro. Né. Então eu tô sem saber, gente. Complicado, mas complicado mesmo. Entendeu? Então... E se esse caminhão me deixar na mão agora... Eu tô meio enrolado. Olha lá, ó, ó. Olha como é que isso aqui... Dá pra ver aí que tá torto? A carroceria... Quer ver? O de baixo aqui... Olha... Saindo pra fora do chassi, ó. Ó. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Ó. Saindo pra fora. Então, pessoal. Tem que mexer nessa carroceria. Trocar... Os... Parafusos da languarina dela. Tá quebrado. Né. Desloieando por aqui. Tá escuro. Não dá pra ver. Eu vou filmar de dia aqui pra ver direito. E mostrar pra vocês... O apeto que eu tô passando... Com esse caminhão. Mas é o que eu tenho que tá na mão. Eu tô trabalhando pra manter a casa. Agora... Se esse caminhão quebrar, me deixar na mão agora... Eu não sei como é que faz, não. Porque eu tô sem dinheiro. Sem saber o que fazer. Muito difícil. Muito complicado. Complicado demais. Então, é só Deus. Tá na mão de Deus. Deus... Me ajuda aqui num desse problema. Com aquele motor. Com aquele vazamento. Tá me preocupando, sabe, gente? Tá me preocupando. Muito. É o motor, né, gente? Começou a vazar. Alguma coisa boa não é. Mas é que... Ele ganha com o tempo. Porque senão... Não sei como é que eu vou fazer, não. O meu caminhão é isso aí, gente. A cabininha dele. Ó. Cabininha pequena. Pra dormir é muito ruim. Muito apertado. Eu passo a peito pra eu não dormir aí, gente. Ó. Passo a peito. Porque o banco dele não é sofá-cama ainda. E pra fazer um sofá-cama hoje fica três mil reais. Então, é... É muito dinheiro que a gente gasta. Eu não tô ganhando o suficiente, gente. Não tô ganhando o suficiente. É... Deixem nos seus comentários o que cês acham. O que cês acham que eu devo fazer. Como fazer. É... Às vezes vocês tenham uma visão melhor... Do que eu, né? Do lado de fora aí. Porque... Eu aqui que tô trabalhando dia a dia... Cada dia tá pior e não tô vendo o resultado. Então, eu te peço aí que... Que assista o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. E... Deixem nos comentários aí. O que cês acham que eu devo fazer com esse canal. Como que eu devo fazer. Porque cês viu que tá com vazamento. Carruceria quebrada. Trabalho é o trabalho, mas... Dinheiro é culto. Eu sustento a minha casa. Pago aluguel, né? Tem a despesa de casa. Então, é complicado. Mas Deus tá... No controle. Então, eu te agradeço a todos vocês que assistirem... Pessoal e até mais.